Oh, the music that plays as you move through a maze In the haze of your pure delight You are caught in a dance You are lost in the trance Of another Arabian night A radio lives like Arabian day Ao andar por aí Deixa o som te invadir É um lugar pra aproveitar Olhe bem ao redor Não há nada melhor Onde árabe já vai chegar A noite da lábia E o dia também É sempre tão quente Que faz com que a gente se sinta tão bem